Olá, meu nome é Nuno Agonia e hoje estou na Vieira Domingo TV. Olá a todos, bem-vindos à Vieira Domingo TV. Hoje estamos aqui no Pousa Della Village, um dos lugares mais emblemáticos do Conselho de Vieira Domingo. E quem viemos cá encontrar? Um dos maiores youtubers portugueses, Nuno Agonia. Olá Nuno, muito boa tarde, bem-vindo à Vieira Domingo. Espero que esteja a desfrutar de umas férias fabulosas aqui no nosso Conselho. Uns dias, três dias com a família em Portugal, porque nós também não podemos, nesta altura, ir para lá nenhum. E então temos que aproveitar o que melhor temos. E tão perto da minha casa é o Gereiros e é aqui em Vieira Domingo também um sítio de eleição. E ainda por cima agora com este espaço fabuloso que eu desconhecia. Mas no Booking tem referências incríveis e então bora lá. Deu para passear um pouco pelo Conselho de Vieira Domingo? Não, eu fui só um bocado à vila, lá abaixo. Mas de resto estive sempre aqui porque aqui tem tudo, não preciso estar a sair. E então fico mesmo à vontade aqui e dá mesmo para fazer um reset à memória. O Nuno é um dos maiores youtubers portugueses. Tudo começou como um passatempo, como um hobby. E como é que se tornou numa coisa mais séria? No YouTube o fantástico que tem é que qualquer um pode fazer conteúdo para o YouTube. Seja ele de qual for, seja de bricolagem, seja de tecnologia. E seja qual for a tua paixão, há sempre gente que vai gostar daquilo que tu fazes. E depois há uma continuidade de construção nos vídeos que vais fazendo. Vais tendo uma maior visibilidade. As pessoas vão passando também a palavra. É um bocado como o turismo. As pessoas vão passando a palavra dos vários sítios que vão tendo. E ali vão passando a palavra. Olha, já viste este canal? E mesmo até o YouTube depois sugere. Isto é tudo uma forma de continuidade no YouTube com aquilo que tu vais fazendo. O que é importante mesmo é tu ires fazendo conteúdo. Isto é fundamental. O Nuno está mais ligado às tecnologias ou à ITEC. O que é que acha que vai acontecer no futuro? Os telemóveis, o que é que lhes falta a eles para ainda serem mais futuristas? Assim, os telemóveis é aquele objeto que nós todos temos. E algumas das pessoas até têm mais de um. Digamos que é o objeto tecnológico que toda a gente tem. E o contacto do avanço tecnológico, o primeiro ponto hoje em dia, aos smartphones, os melhores processadores, os mais pequenos, vão sempre para os smartphones. E num futuro próximo, é difícil dizer porque nós há 10 anos nunca imaginávamos conseguir fazer vídeos em 4K e carregá-los automaticamente para, por exemplo, o YouTube. Ou seja, há uma evolução de toda a plataforma. Eu acho que é fundamental cada vez mais termos todas as plataformas a acompanhar essa evolução. E quando digo isso, estamos a falar de 4G, agora bem o 5G, porque cada vez mais a velocidade de transferência de dados é importante para haver essa continuidade no avanço da tecnologia. Porque a tecnologia só avança se houver infraestrutura para isso. Porque tu até podes ter um telemóvel excelente, mas se não tiveres um cartão de dados, aquilo só faz mesmo umas chamadas. E nós somos pioneiros no 5G em Portugal, estamos já com implementação na zona da Eixo, em Lisboa, e qualquer dia está no resto do país. É importante haver este desenvolvimento de tecnologia made in Portugal? Sim, claro que sim. E posso dizer que, de muitas viagens que já fiz, nós às vezes queixámos, e a minha net está muito lenta. Digo-te que temos países que nós achamos que são muito mais industrializados que nós, mas que têm internet muito inferior. Posso dizer que nós termos cá, já consegues ter em Portugal sítios a apanhar 100 megas na rua, eu posso dizer que há países que já fui e digo que não tinha 10 megas, por isso que estás a ver. E quando digo isso, estamos a falar, por exemplo, em países como a China. Já tivem sítios na China que não tinha 10 megas. E cá, nós temos internet muito boa mesmo. O nono agonia é tudo menos uma pessoa parada. Ou está muitas vezes só colado o ecrã e não faz mais nada? Não, estou, é assim, claro que eu passo grande parte do tempo no meu estúdio a preparar vídeos, porque há toda uma preparação, o vídeo que vou fazer, o que vou gravar, a gravação, a edição, colocar no YouTube, há todo um processo. Mas a verdade é que o canal também obriga-me a cada vez mais ser mais ativo, porque as pessoas cada vez mais consomem um conteúdo muito mais agressivo em que ai, quero ver isto e já não querem ver qualquer coisa. Quero ver um novo telemóvel, já não querem ver aquele telefone normal. E isso obriga-me também a andar mais, empresa, 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 e mesmo até em algumas viagens. Agora está mais para. Agora com esta situação toda, é mais fácil estar aqui no Pazadella Village? Sim, 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 claro que sim, claro que sim. Isto também ajuda-me um bocado a descansar um bocado e a parar um bocado, porque o ritmo das coisas também está um bocado mais lento. O nono recentemente tem ajudado vários fãs seus, que o acompanham, fazendo vídeos em parceria com eles. Esse seu lado começou também pelo facto de ter começado assim, com problemas de saúde e isso tudo? Não, não por isso, mas porque eu sei que nos inícios, para quem está a fazer conteúdo no YouTube é muito complicado. Eu passei por esse espaço e na altura ninguém me ajudou e quem me dera a mim ter um nona unico que pudesse ajudar, não é só pela questão de ser uma pessoa com alguns limites ou não, porque eu também não consigo ajudar toda a gente. A última pessoa que ajudei foi o Joel e foi porque é uma pessoa que me inspira ao ver a motivação que ele tem. E achei que com o nível grande de subscritores que eu tenho, devia partilhar aquela força da natureza que é o Joel, porque faz bem a nós todos. E principalmente que há duas semanas temos tido muita negatividade, mesmo até na televisão de pessoas com problemas e que põem em termo à vida. E quando eu vi o Joel eu disse, não, não podemos só estar a ver coisas negativas, bora aí partilhar algo positivo para as pessoas também verem. Não, 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 eu não tenho problemas, esquece lá isso, esquece lá a fatura da luz, meu, isto vai me mosegar, está a saber? É um bocado assim. Mas é isso, temos que passar a mensagem positiva, porque isto fica tudo muito melhor, muito melhor. E nós nunca sabemos quem está do outro lado. Mesmo até em comentários negativos, eu vou-te dizer, eu às vezes olho para alguns comentários negativos, que é normal tu teres num universo tão grande de subscritores, apareces gente que diz ou que insulta, mas tu nunca sabes o que é que a pessoa passou naquele dia, percebes? E eu às vezes digo assim, não sei o que é que lhe passou na cabeça hoje, não sei se aconteceu alguma coisa de mal, por isso eu não vou julgar aquela atitude da pessoa, percebes? E até tenho aprendido isso. Não lidei sempre assim, ou heis lido com isso assim, mas nos inícios até eram coisas que me preferiam muito. Mas tens de começar a aprender com isso, e olhar para o positivo nas coisas negativas. E o seu lado solidário começou quando? Não, é uma questão de respeito, porque respeito pelos outros, eu tenho um filho, um pequenito, e quero que ele viva, opá, e tentar esforçar-me para conseguir, de certa forma, tornar uma sociedade melhor. Eu não faço nenhum milagre, mas sei perfeitamente a visibilidade que tenho e os números que consigo alcançar, e se aproveitar, ao partilhar o meu gosto de tecnologia, conseguir partilhar também alguma bondade para a sociedade, muito melhor para mim, e para todos, e acho isso fundamental. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, o que é que vem aí de tecnologia nos próximos tempos? Já tem alguma ideia? Já tens ideia? Esta pandemia parou tudo, ficou tudo parado? Não. Claro que, digamos, as compras estão paradas, digamos, a economia está parada, mas a tecnologia continua a andar. E o que eu acho é que o avanço tecnológico vai ser a inteligência artificial. Cada vez mais o teu telefone começar a pensar por ti, aqueles assistentes pessoais tipo Alexa, essas Google Assistants, vão sendo cada vez mais inteligentes, o teu carro vai ser mais inteligente, ou seja, a inteligência artificial, aquilo que tu vês nos filmes e que assusta-te, isso vai cada vez mais aparecer, porque tu vês, por exemplo, um Tesla a andar sozinho, cá não vês isso devido às normas europeias, mas nos Estados Unidos vês isso facilmente. Isso é um bocado assustador, não é? Tu vês o carro a andar sozinho, é aquela coisa que tu vias no kit, não é? E tipo, kit, vem-me buscar, vim a ele, e isso já é possível hoje. Agora, eu acho mesmo que o próximo passo, e o que vai mesmo relacionar isto tudo, é a inteligência artificial, com maquinaria, robôs, tudo, 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 tudo. E não se está muito longe, daqui por 20 anos vejo rapidamente vermos aqui um assistente aqui à nossa beira, e é um bocado assustador pensar, mas por outro lado também é emocionante, mas vamos ver o que é que vem por aí. Muito obrigado, Nuno, por a entrevista, a entrevista exclusiva com o Nuno Agonia, muito obrigado pela simpatia, por nos ter recebido. Tranquilo. Sabes que uma das coisas que eu prezo mesmo são as pessoas da minha terra, e quando digo minha terra, é Portugal, e às vezes vê-se que nós não fazemos isso muito, e é o que eu digo, quando mesmo aqui me falaram, disseram, ah, não temos aqui o local, e eu disse, opá, bora lá, não custa nada, são 5 minutos, eu digo sempre que são 5 minutos, tivemos já mais tempo, pá, mas isto é tudo construção, percebes, é tudo construção de vivências, de amizades, de ligações, e isso é que faz parte, porque o material não entra. Muito obrigado mais uma vez, Nuno, a entrevista exclusiva com o Nuno Agonia, o maior youtuber português, aqui na sua Vieira Domingo TV. E descalço, e descalço, e descalço. E descalço. Obrigado a todos que estão desse lado, já sabem, façam like nas nossas páginas, partilhem os nossos vídeos, e deixem as vossas sugestões. E descalço, 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 e Transcrição e Legendas Pedro Negri